Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal, me chamo Yustra, sou francesa e moro na Prana. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de como eu aprendi português em 5 meses. Eu ainda faço erros, mas tá bom, eu vou jamais ser perfeita. Mas eu só vou dizer como eu aprendi esse idioma e também essas coisas que vocês podem usar por outros idiomas. Então, assiste. Tudo começou em 2014, durante a Copa do Mundo. E é nesse momento que eu realmente comecei a me interessar um pouco no Brasil. Porque eu sabia que o Brasil existe. Mas, sem mais. Ok, tá bom, existe. E, depois da Copa do Mundo, eu comecei a ter amigos brasileiros. E aprendi algumas palavras, mas nada que poderia me ajudar realmente na vida. Eu não podia falar, eu não podia entender o que as pessoas me dizem. Então, não estava muito útil. E, depois, em março de 2016, eu encontrei meu namorado, que é brasileiro. E, a partir desse momento que eu comecei a me interessar na cultura brasileira. E, ainda não aprendi muitas palavras, eu só aprendi algumas coisas sobre a cultura, coisas como assim, mas eu não sabia falar, não sabia entender. Ainda mais. E, em setembro de 2016, em setembro de 2016, eu tenho a ideia um pouco louca de me inscrever no baccalauréat de português. Mas, baccalauréat é uma prova muito grande que você faz no final do colégio e você pode ter opções. E a única opção estava português. E eu não falava português. E foi só no janeiro de 2017 que eu comecei realmente a aprender português. E, quando eu disse, realmente, foi realmente, todos os dias, durante 10 minutos, não sei quantos minutos, 10, 15 minutos, eu aprendi português. E, foi isso de janeiro até maio, e maio foi onde eu tenho o exame. O exame, estava muito nervosa, porque foi uma idioma que eu nunca falei realmente. Eu sabia, eu sabia como falar, eu sabia como entender, dessa vez. Mas, não sei, estava nervosa, porque estava com tantas pessoas que estavam brasileiras, portuguesas, e falam muito bem português. Eu estava aqui, um pouco argelina, que não sabia. E que aprendi, comecei a aprender, fiz 5 meses. Então, na prova, estava... Eu tinha que escolher documentos sobre um tema. E, eu fiz tudo sozinha, porque não tinha um professor. E, sim, documentos, e tenho que analisar eles. Tipo, ah, o documento A e o documento B, podemos ver. Sim. Estava muito difícil, por uma pessoa que não falava nada de português, 5 meses antes. E, meu namorado me ajudou um pouco, com alguns detalhes. E, eu fiz a prova, que estava uma prova oral. E, estava uma, tipo, não uma apresentação, mas uma prova oral. E, a professora, estava muito, muito no meu coração. E, eu falei, e ela me perguntou, quando eu aprendi português. Eu disse, eu comecei, eu fiz 5 meses. E, eu estava, realmente, surpreendida. Porque, eu tenho um bom nível, seriosamente. Estava boa. E, depois disso, fiz as minhas outras provas, normalmente. E, no dia dos resultados, que estava em junho de 2017, então, eu tinha, a nota da prova, eu tinha 19 sobre 20. E, eu nunca achei que, 19 foi muito, é quase 20. E, achei que, vou ter, 14 ou coisa, como assim, então, Então, estava uma boa surpresa. Para aprender, esse idioma, eu usei, três coisas. Eu, usei Duolingo, músicas e pessoas. Usei pessoas, isso é muito estranho. Mas, Duolingo foi o mais importante, porque, é uma aplicação que, faz muitas repetições. E, é isso que funciona comigo. Então, sabe que, todos os dias, eu vou trabalhar, alguns pontos do idioma português. Foi muito, muito legal. E, não sei, tem um sistema de pontos e, da motivação, tá? Então, eu usei isso muito, 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 todos os dias, eu usei. E, depois, eu usei músicas e pessoas. Músicas, é nesse momento que comecei a ouvir, realmente, a música brasileira, Mesmo se foi funk, coisas mais faciles para entender o que as pessoas dizem. E, por causa disso, eu, não sei se você disse isso, né? Eu aprendi algumas palavras e algumas expressões. Foi muito legal. E, mesmo, foi na coisa da repetição. Repetição, ouvimos as mesmas músicas, de novo, de novo, de novo. Funcionei. E, ultimamente, eu falei com muitas pessoas. Eu falei com muitos brasileiros e brasileiras na aplicação que se chama Tandem. Não sei se vocês conhecem, mas ele é muito legal. Você pode falar com outras pessoas em todas as partes do mundo que falam o idioma que você quer aprender. Então, eu falei com muitos brasileiros, muitas brasileiras. E, aprendi como uma conversação normal se faz. Isso é uma coisa um pouco negativa, porque eu não sei o meu português profissional e o português formal. Isso é um pouco ruim, mas tá bom. Isso foi o que funcionou para mim, para aprender português. Tem uma motivação também, uma grande motivação que estava à prova. E, agora, a motivação é o meu namorado e falar com ele em português e falar com a família dele. e os amigos dele, então... Então, eu preciso de motivação e preciso de repetições. E, talvez, você precisa disso também. Então, se eu puder ajudar, obrigado. Obrigada por assistir esse vídeo. Espero que eu te ajudei um pouco. E, se você gostou... Se você gostou... É muito difícil para mim. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se inscreva também, por favor. E, deixe um comentário e me diz como você conseguiu aprender idiomas. Eu queria saber. Então, tchau! E, se você gostou... E, deixe um comentário... E, deixe um comentário... E, deixe um comentário...